Olha, eu tenho um cuidado com o cabelo que é bem particular, assim, sabe? Eu durmo igual a dona Florinda, pra você ter uma ideia, que é pra ficar com o caixinho bonitinho, arrumadinho. Agora, a cor, a cor, minha amiga, é segredo de estado. Não pode contar, senão a minha cabeleireira fica loura, não conta, deixa eles virem fazer cabelo comigo. Mas é um ruivo natural, gente. Na verdade, quando você for comprar tinta, você compra um louro acobreado, ao invés de comprar um vermelho, porque o vermelho é muito forte, então tem que ser louro acobreado, viu, gente? Eu tenho uma alimentação balanceada, às vezes a balança cai pra um lado, assim. Mas eu tento aí equilibrar. E musculação eu faço, eu faço um pouco de corrida também. Ultimamente não tenho feito muito, não. O pessoal tá brigando comigo, tem que ir pra academia. Mas, gente, tem muito trabalho. Como que vai fazer? Vou ter que levar os pezinhos pro hotel. Mas eu procuro me cuidar, sim. Eu vou ter que levar os pezinhos pro hotel.